Oh, oh, Maria Joaquina, você não. Você fica, tá bom? Tá. Qual mãe tá por aí hoje? Tá sim. Tá com medo de levar bronca? É. Maria Joaquina não precisa, sabe por quê? Que outro dia eu vi você e a sua mãe cantando uma música tão linda. Aí eu queria te pedir um favor. Será que você pode cantar pra gente nessa noite tão especial? Claro, com o maior prazer. Então, é com você, não é? Obrigada. Agora eu era o herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e os seus penhões Guardava o meu bodoque Ensaiava o rock para os martinês Agora eu era o rei Era o bedel e era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz Pois você Era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Que andava nua pelo meu país Eu tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta Terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você Sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Lara 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 Pois você Sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Que linda! Maria Joaquina Agora sim você pode ir pro recreio Eva Eva